A paz do Senhor, igreja, amém? Quero convidar você a procurar o seu lugar. E queria fazer, antes de nós começarmos o nosso culto, eu queria fazer um pedido todo especial aos pais. Hoje, por ser um culto na qual vai também ter algumas apresentações com crianças, o Ministério Infantil, por enquanto, não estará com as salas abertas. Então, nós gostaríamos de pedir carinhosamente aos pais que segurassem os filhos ao seu lado, junto com você. Amém, queridos? Amém? Para que hoje nós não teremos ali a salinha funcionando, a igreja funcionando, a igreja das crianças funcionando, porque vai estar envolvendo os Ministérios Infantil também. Então, nós gostaríamos de pedir que você segurasse o seu filho junto com você, que, por favor, não deixasse eles virem aqui na frente, enquanto o Ministério de Dança estiver ministrando. Amém, queridos? para um cuidado com as crianças. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus junto comigo, no livro do Salmos, capítulo 100. Assim diz a Palavra de Deus, livro do Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele um cântico, com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rede-lhe graças e bem-diz-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a tua fidelidade. Amém? Você pode falar assim, olha, Deus é fiel. Muito bem. Agora, já que você falou para dentro, agora você vai falar assim, para fora. Diz assim, Deus é fiel. Amém. Saiba, queridos, que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Todas as promessas, tudo aquilo que foi falado de Deus para você vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E todas as coisas acontecem com um propósito na nossa vida. E é o propósito de Deus que vai se cumprir na minha e na sua vida, porque Ele é fiel. Para fazer, querido, muito mais daquilo que nós pensamos, queremos, ou imaginamos, Ele tem o melhor para nós. Saiba disso. Amém? E você sabia também que Ele te ama de tal maneira? E que Ele te ama de tal maneira? Que Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Vou falar novamente. Ele te ama de tal maneira, de tal maneira, que Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Agora você vai gostar. Sabe por quê, querido? Para que você tenha vida e vida em abundância. Quando fala assim em bênção, o povo gosta, né? Quando fala em morte, já fica meio assim. Mas Ele morreu por você, querido, para que você tenha vida. Para que você tenha vida eterna. Para que você tenha vida em abundância. Vamos ficar em pé, igreja? Eu acho que a ceia foi boa, hein? Deus tem nos abençoado tanto, queridos, que a ceia foi muito boa. Vamos orar, não é verdade? Fecha os teus olhos. Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Louvar o teu nome, Deus, porque o Senhor é fiel. E a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Por esse imenso amor. Por ter enviado o seu único filho, Jesus Cristo. Para que através da sua morte e ressurreição, nós podemos ter vida e vida em abundância. Vida eterna. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está. Obrigado, Senhor, porque podemos passar, Senhor, um momento de comunhão. Celebrando o Natal. E nesse momento, Senhor, nós queremos adorar o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, os louvores da tua igreja, meu Pai. Senhor, nós pedimos, ó Pai, repreende do nosso meio todo o mal. Todo o espírito de confusão. Todo o mal, Senhor, na qual o inimigo tem tentado lançar contra a tua igreja. Coloca por terra, meu Pai. Mas que nessa noite, a unção de graça. A unção de autoridade. A unção de libertação, de salvação. Do teu santo espírito, Senhor. A unção de alegria. Esteja, Senhor, no nosso meio. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, glória, louvor e majestade. A Jesus Cristo, Rei dos Reis. O Príncipe da Paz. Está pronto para celebrar o nome de Jesus Cristo? Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado. Dá a paz do Senhor a ela. Dá um sorriso bem bonito. Diga, seja bem-vindo nessa noite para celebrar aquele que nasceu para nos trazer a vida. E vida em abundância. Amém? Você declara então assim, todo mundo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Que nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz que eu dora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. A luz que está no coração do Pai. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar um louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que nos deu completo acesso ao coração do Pai. E te dar um louvor. E te dar um louvor. Que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que nos deu completo acesso ao coração do Pai. E te dar um louvor. ao viajar de mim. Te dar um louvor. Que no Teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo. É pela fé. E não vacilo. Eu não paro. Eu não desisto. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer Eu vivo é pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, não sou um honra A honra, a glória, a força e o louvor Eu te levanto das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Então diz a Ele, meu bonito Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E qual aquela mãe que não desiste Você, você esqueceu Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou um honra A honra, a glória, a força e o louvor Deus, Deus, que no levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Senhor Só vivo pra você, não sou um honra A honra, a glória, a força e o louvor Deus, que no levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a força e o louvor É a Deus É pra dizer que eu pertenço a ti, Jesus Diga isso A honra, a glória, a força e o louvor Não pertencem ao único Deus Nas minhas mãos Porque as suas misericórdias são a causa de não sermos Porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu nossos corações Que maravilha Que maravilha Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Se você crê em Jesus, diga Eu sei Que quem tenho pedido Também sei Que ele é poderoso Vamos ensaiar, vocês dizem então Diz pra você Mais do que tudo que pedimos Ou pensamos É mais, é mais, mais Do que tudo que sonhamos Muito mais Para mim Pra você, meu irmão Muito mais de Deus Eu queria desafiar você ao seguinte O melhor presente de Natal que você poderia sonhar Se você imaginasse agora na sua cabeça aí Eu tô vendo, sabe aqueles balõezinhos Alguns que é iPad, iPod Sabe, mas essa canção tá dizendo que Mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos É assim que nosso Deus opera, sabe? E a gente pensava tão pouco Só que o que ele fez? Ele enviou o seu único filho Jesus Cristo O primogênito Unigênito de Deus Era o melhor que ele tinha E ele deu pra você Pra morrer em teu favor E isso, sabe o que te acarretou? Misericórdia sem fim Toda manhã Aleluia Você pode dar uma glória a Deus? Dê a Ele o seu melhor então Glória a Deus, Senhor Nós te louvamos Porque o Senhor entregou o seu melhor por nós Então faça isso nessa noite Entregue o seu melhor a Ele Mais Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Então diz mais uma vez as misericórdias do Senhor As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu nossos corações Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Eu sei Em quem tem quem tem fim Em quem tem o crime Também sei Ele é poderoso Pra fazer Declare Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Diga ela Diga ela Muito mais De Deus sobre a sua vida nessa noite Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Bem bonito pra gente encerrar então Vamos lá Muito mais De Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Muito mais Para mim é pra você ficar Muito mais de Deus Muito mais de Deus Quero muito mais de Deus Muito mais de Deus Quero muito mais de Deus Que você fechasse seus olhos Sabe, essa canção É uma oração ao Senhor Porque Ele deixou a sua glória E a palavra nos diz Que Ele se fez carne Para padecer, para sofrer As nossas dores Sabe, mas as dores Que Jesus sofreu nem se comparam Com qualquer aflição Que possa vir sobre a tua vida, sabe Ele já venceu todas as coisas A enfermidade A angústia As tristezas A maldição A cédula de dívida Que estava contra mim e contra você Foi rasgada na cruz Quando Jesus disse Está consumada Ele é luz para as nações Diga a Ele Diga a Ele nessa noite Que você veio adorá-Lo De todo o seu coração Diga o que está no seu coração Agora Ele Não uma canção Ali no projetor Mas Aquilo que está aí No seu coração Diga a Ele Luz das nações Luz das nações Luz das nações Que dissipa as trevas Abre os meus olhos Para ver Cante aí Eu só quero, Senhor Eu só quero adorar-te Dar os meus dias Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer Que és meu Deus Que sou totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Diga mais uma vez Vim para adorar-te Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso para mim Com sua voz, declare mais uma vez luz às nações As nações que dissipam as trevas Abre os meus olhos para ver Lindo tu és, eu só quero adorar-te Dar os meus dias para ti Vim para adorar-te Vim para acostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para acostar-me Vim para dizer que és meu Deus Deus És totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso para mim Ele é rei sobre todos, sobre as nossas vidas Aleluia! Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te E sobre todos Tu és exaltado Entronizado Entronizado Nos céus Humildemente Vim para adorar-te E entre nós Nos céus Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para acostar-me Vim para adorar-te Vim para dizer que és meu Deus Tu és meu Deus Total, Deus amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Eu vim, eu vim Para adorar-te E para adorar-te E para dizer-te Que és meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Eu nunca saberei, Senhor Eu nunca saberei Quanto custo Ver-me Naquela cruz Eu nunca saberei Quanto custo Ver-me Meus pecados Naquela cruz Eu nunca saberei Vim para adorar-te 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 Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together now, all together now, all together now, all together now. Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriam E agora eu me alegro em sua luz Diga isso então Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Onde um dia eu vi Diga foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Meus pecados Foi ali que os meus olhos abriam E agora eu me alegro E agora eu me alegro E agora eu me alegro em sua mão Glória a Deus Glória a Deus a pau dele mais forte que é divino E até voltar com alegria nessa noite E até voltar com alegria nessa noite Amém Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar Meus mãos levantar Tua beleza, então contemplar Com os lábios declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Porque eu sou aqui Se eu quero te adorar Se eu quero te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Eu estou lá Se eu quero te adorar Diante do trono, Senhor Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar Minhas mãos levantar Tua beleza Quero convidar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Porque eu sou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Porque eu sou aqui Se eu quero te adorar Se eu quero te adorar Você pode dizer isso, então Se eu for pra te adorar Para que nasci? Porque eu sou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Te adorar Se não for pra te adorar, Senhor Se não for pra te adorar Se não for pra te servir Comunidade espiritual, material e financeira Sobre os teus servos e servas, Senhor Em nome de Jesus Amém Você pode falar amém? Glória a Deus Nós vamos estar preparando para a apresentação do coral Amém, queridos? Preciso que ajude a tirar aqui, por favor Também precisamos que os corredores fiquem livres Tá bem, queridos? Amém 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 Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal Amém Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho E se chamará Emmanuel Amém Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu Um filho se nos deu E o governo estará sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte Deus forte Deus forte Pai da eternidade 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 Amém. 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 Jesus walked When Jesus walked She'd seen me go away Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day He called me out Oh, He taught me how To walk To walk Fire and pray To fight and pray Fire and pray He told me how to rejoice He said Oh, yeah Every 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 day Every day Oh Oh Happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day What a happy day Oh, happy day Oh, yeah What a happy day It was a happy day Jesus was born Oh, what a happy day Oh, 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 happy day Jesus was born What a happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Let's celebrate Jesus, hallelujah, Christ was born Let's celebrate, hallelujah, sing it Christ, my Jesus was born Praise the Lord, praise the Lord Sing to Jesus, it was a happy day Oh, what a happy day Let's sing it, sing to the Lord Hallelujah, celebrate Oh, what a happy day Oh, happy day Oh, what a happy day Hallelujah, glory to the King Let's celebrate, what a man Sing it, sing it I want to hear you celebrate Sing it, sing it, oh, celebrate Jesus was born for you and for me Here's my Savior, Jesus Oh, what a happy day Oh, what a happy day It is a happy day Oh, what a happy day Sing it, I want to hear you say it Oh, how may I want to hear you Sing it, oh, happy day Oh, 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 oh. Boa noite! 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 Hino nos nasceu O Messias de Deus Seu nome será Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz Tu és Deus forte, Jesus Deus forte É o milagre, o natal de Jesus Plano de Deus para os homens Todos os povos a Ti cantarão E os louvores a Ti subirão, ó Jesus Ele vem Para o salvo É o milagre, o natal de Jesus Na dor de Deus, a Deus sofrerá Todos os povos a Ti cantarão E os louvores a Ti subirão, ó Jesus Eu tenho para salvar, eu tenho para salvar Eu tenho para salvar Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão E qualquer que vier após mim e não tomar a sua cruz Não pode ser meu discípulo Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo Mas já passou da morte Para a vida Eu sou o pão da vida Quem vem a mim jamais será fome E quem crê em mim Jamais será sede Ide, portanto, por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Quem crê em mim Quem crê e for batizado Será salvo Quem não crê Será condenado Aplausos Aplausos É, quando tem assim Um evento, um coral Geralmente o pessoal pede bis Não é verdade? Eu queria convidar vocês a ficar em pé E aplaudir E pedir bis para eles Vocês podem fazer isso ou não? Aplausos 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 Feliz! Feliz! Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed When my Jesus washed You washed my sins away Oh, happy day La, 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 la Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed When my Jesus washed He washed my sin away Oh, happy day Oh, He taught me how To wash To fight and pray And He told me how to live rejoicing Oh, yeah Every, every day Happy day Oh, oh Happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When my Jesus washed When my Jesus washed He washed my sin away Oh, He taught me how To watch To fight and pray And He taught me how to live rejoicing Oh, yeah Every, every day Every day Oh, happy 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 day Let's celebrate a happy day Jesus was born Oh, happy day Oh, happy day Let's celebrate a happy day Oh, happy day Oh, happy day That Christ was born Oh, happy day Oh, happy day It was a happy day Oh, happy day Oh, let's celebrate It was a happy day Jesus was born Hallelujah Let's celebrate Oh, happy day Let's celebrate Oh, happy day Oh, happy day Sing it Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, what a happy day Oh, happy day The cross was born What a happy day Joy To the world That Christ and Savior Was born Let's celebrate Sing Oh, happy day 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 Let's celebrate Oh, happy day The Lord was born Oh, happy day Oh, what a happy day Christ was born Oh, happy day Let's celebrate Jesus Oh, happy day Let's celebrate Oh, happy day The Savior was born Oh, happy day Sing it Oh, hallelujah Glory to the King It was a happy day Oh, 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 happy day Let's celebrate Oh, happy day Oh, happy day Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Que se colocaram, Senhor, para fazer a Tua obra Que gastaram tempo, Senhor, no ensaio Meu Deus, e nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando a cada um deles Nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem protege Meu Deus, e eu louvo o Teu Santo Espírito, eu louvo o nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor Porque o Senhor capacitou a cada um deles Muito obrigado, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através da vida deles Amém e amém Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus abençoe cada um de vocês A gente queria deixar um convite a toda a igreja O coral está aberto para quem quiser participar Dos 12 anos aos 100 anos Homem, mulher Então vocês vão ser muito bem-vindos em participar conosco Amém? Dos próximos eventos Deus abençoe Você que quiser pode procurar o Edu, a Sabrina, amém? Também queremos agradecer ao Ministério Infantil As crianças que participaram Ficou show, amém? Ah, o pastor Marcelo e o Edilson que foram os profetas, não é isso? Para quem não sabe, aquele que estava todo de barba lá era o Edilson Preciso de alguém para colocar o púlpito aqui em cima para mim Please Pode pegar minha bíblia, por favor? Obrigado Sabe queridos Existe uma frase que nós falamos muito Que diz assim Deus ele não chama os capacitados Mas ele capacita Os chamados Às vezes nós nos colocamos assim Ah, eu não tenho voz bonita Ah, eu sou muito tímido Olha querido É Deus quem faz a obra Enquanto você colocar no coração que você não consegue Você não vai conseguir nada Entendeu? Não importa a sua voz Aquilo que você tem que colocar no seu coração É querer fazer o melhor para o Senhor É vir Adorar o nome dele De repente você está no banco da igreja E fala Eu não tenho oportunidades Tenho oportunidades sim, querido Às vezes você fala assim Eu não consigo me enturmar Na igreja A culpa não é da igreja A culpa não é das pessoas A culpa é nossa mesmo Existem vários convites sendo feitos Olha o coral Deixa eu me enturmar na igreja Eu vou lá para o coral Tem ensaio São pessoas que estão unidas Amém, queridos? Então participe Agora, no final do ano Nós temos agora dia 31 O nosso culto da virada Nós vamos estar Nós já alugamos uma tenda Nós vamos fazer O culto vai ser lá fora É uma tenda grande Cabe 300 pessoas Com rira Não se preocupa Vai estar bem quentinho Amém? Todo ano o que nós fazemos? Nós fazemos aqui dentro da igreja Mas não cabe mais Graças a Deus É, pode aplaudir o Senhor Jesus Por isso nós alugamos uma tenda E como que nós fazemos? Depois não flui aqui Eu sei que é o culpado Nós fazemos um junta panela Presbítero Dilmar está aqui Fique em pé por favor Presbítero Dilmar Procure ele E diga Eu vou vir Sou eu lá em casa Somo tantas pessoas Vê com ele o que precisa É um junta panela Você traz um arroz Traz uma salada Uma carne Uma sobremesa E aí nós juntamos tudo isso E fazemos uma ceia bem bonita Amém? Todos os anos nós temos feito isso Querido E tem sido uma bênção E eu quero convidar você A estar junto conosco Na virada do ano Louvando a Deus Adorando a Deus Recebendo as promessas de Deus Para a sua vida Para o ano de 2012 Orando diante de Deus Profetizando para a sua família Em 2012 Abençoado Amém? Ô glória a Deus Você já olhou para a pessoa Que está do teu lado? Já ou não? Como é que é, né? A gente olha assim, né? Fala assim Olha para ela assim Diga assim, olha Jesus é bom E agora eu quero pedir outra coisa Para você Você vai pegar o teu celular Fala assim Celular Eu te desligo agora Porque eu vou ouvir a palavra de Deus Neste momento Ou é só eu que estou falando Fala Neste momento Não tem mensagem Não tem Facebook Não tem Twitter Nada Vai me impedir E você celular Não vai me impedir Vocês acham que eu estou brincando? Eu estou falando sério Queridos Celular é uma bênção Na hora certa Amém? Então Não passe mensagem agora Nem brinque com ele Escute a palavra de Deus Livro do profeta Isaías Capítulo 7 Verso 13 Quem achou Fala amém O celular está desligado Então você não pode ter pego nele Isaías Capítulo 7 Verso 13 Livro do profeta Isaías Capítulo 7 Verso 13 A palavra vai ser bem rápida Porque o nosso tempo está Diz assim Então disse o profeta Ouve Ouvi agora Ó casa de Davi Acaso não vos basta Fatigades os homens Mas ainda fatigais também Ao meu Deus Portanto Portanto O Senhor mesmo Vos dará um sinal Eis que a virgem Conceberá E dará à luz Um filho E lhe chamará Emmanuel Isaías Capítulo 9 Verso 6 Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O governo Está sobre os seus ombros E o seu nome Será Diz assim Junto comigo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Esse é Jesus Cristo Oh Deus Maravilhoso Mateus Capítulo 1 Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo 1 Verso 18 Verso 18 A partir do verso 18 Ora O nascimento de Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Sua mãe Desposada com José Sem que tivessem Antes coabitado Achou-se grávida Pelo Espírito Santo Mas José Seu esposo Sendo justo E não querendo infamar Resolveu Deixá-la secretamente Enquanto ponderava Nessas coisas Eis que ele apareceu Em sonho Um anjo do Senhor Dizendo José Filho de Davi Não temas Receber Maria Tua mulher Porque o que nela Foi gerado É do Espírito Santo Ela dará à luz Um filho E lhe porás O nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo Dos pecados Deles Ora Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que fora dito Pelo Senhor Por intermédio Do profeta Que profeta queridos Eis que a virgem Conceberá E dará à luz A um filho E ele será Chamado pelo nome De Diga assim Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Despertado José do sono Fez com que ele Ordenara o anjo Do Senhor E recebeu sua mulher Contudo Não a conheceu Enquanto ela Não deu à luz A um filho A quem pôs O nome de Jesus Quero dizer algo Para você Querido Você É uma pessoa Privilegiada Porque O Senhor Te amou De tal maneira Que enviou O seu único filho Para que morresse Por você Para que você pudesse Ter vida eterna Olha queridos Olha como que esse Deus É maravilhoso Ele usa um profeta Centenas de anos atrás E traz a palavra profética Dizendo que Jesus Cristo Nasceria De uma virgem E aí Nasce Jesus Que quer dizer Pastor fazendo bagunça Aqui em cima do búbito Sorry Que quer dizer Emmanuel Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Dá para você entender Querido O que significa isso Deus olhando para você E dizendo assim Olha Eu amo tanto ele Eu amo tanto ele Que eu vou enviar Meu único filho Que vai nascer De uma virgem Que vai morrer Vai viver entre eles Vai morrer Por eles Vai ressuscitar Tudo por que querido Para que você possa ter vida E vida eterna Você consegue entender isso Não Você consegue compreender isso Sabe queridos Nós comemoramos o Natal O que que é Natal? Alguém sabe dizer O que que é Natal? Troca de presentes Oh Coisa boa Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto de receber presente Eu gosto de receber presente Coisa mais gostosa É receber presente Fala sério Não vamos ser hipócritas Sim ou não Vocês não são tão santos Assim também não Sabe Nós somos santos Porque a Bíblia fala Que nós somos santos Mas nós gostamos De receber presente A coisa mais gostosa Que tem é receber presente Eu gosto De receber presente Aí tem muitos Espirituais demais Que dizem assim Natal não é de Deus Queridos Nós não sabemos Como o dia que Jesus nasceu Com certeza Não foi no dia 25 de dezembro Por que? Porque era inverno Naquela época O governador Não ia mandar fazer Uma Como é que diz o nome mesmo? Um censo Para querer No inverno Provavelmente Jesus nasceu Entre setembro e outubro Mas a Bíblia não relata A data Nós não sabemos a data Mas tudo bem Então foi para o dia 25 de dezembro Então vamos dizer assim Como dizem muitos Vão dizer que então Ah O diabo formou a data Do dia 25 de dezembro Não Mas se foi ele Ele dançou Sabe por que queridos? Porque o Natal É conhecido como o que? Nascimento de quem? De Jesus O Cristo E é uma festa O que? Então Cristã E não existe No mundo Querido Uma época Em qual se reúne Mais famílias Na beira de uma mesa Comemorando Unidade E o diabo Não gosta de unidade Então se foi ele O tiro bateu no pé dele Ha 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 Estão conseguindo entender Ou não? E nós comemoramos O Natal Então Na qual há uma confraternização Na qual nós celebramos Na qual famílias se reúnem Na qual pais Filhos ligam um para o outro E comemoram E falam Me perdoa Feliz Natal Se acha que o diabo vai fazer isso? Não vai Não vai E nós estamos comemorando ali Ah, mas aí muitos falam assim Ah, mas come demais Bebe demais E não se lembra de Jesus Não é problema nosso Nós lembramos de Jesus Nós comemoramos O nascimento de Jesus Nós Oramos na nossa mesa Nós celebramos o nascimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré Mas o mais importante De tudo isso, querido É saber Que Ele pagou um preço tremendo Pela minha vida E pela sua vida Sabe pra quê? Pra que eu possa ter vida E vida em abundância E Ele é o Senhor dos senhores O Rei dos reis O Príncipe da paz Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade De repente Você pode então Nesse Natal Ter comido leitão Bebido Engordado Uma meia libra E não falou com Jesus Não agradeceu a Ele Não agradeceu a Deus Que nessa noite Você possa fazer isso E lembrar Que nasceu O Salvador Agora eu quero dizer Outra coisa pra você Não adianta você celebrar Sem antes Aceitá-lo Como Senhor e Salvador Da sua vida Dizendo assim Que não existe outro Deus Na sua vida Não ser Ele Agora Lá em João Capítulo 3 Verso 16 Coincidíssimo Isso daqui Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo 3 Verso 16 Olha o que que diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem o quê? Vida Eterna Queridos Preste bem atenção Pastor Marcelo Franco Falava aqui Falava na hora do louvor Você foi presenteado Deu pra entender? Geralmente no aniversário De uma pessoa Você dá presente Eu gosto de receber presente No meu aniversário Fico muito feliz Agora o aniversário De quem então Que nós comemoramos? Que presente você deu pra ele? Mas ele deu um presente Pra você O pai dele Deu um presente Pra você Vida eterna Vida com abundância Deu pra entender? Que maravilhoso Que é esse Deus? E ele diz assim Verso 17 Por quanto Deus Por quanto Deus enviou Seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo Fosse o quê? Salvo por ele Quem nele crê Não é Julgado O que nele crê Já está O que não crê nele Já está Julgado Por quanto não crê No nome do Unigênito Filho de Deus O julgamento é este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz Afim de não serem Arguidas as suas obras Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Agora Imagine só Jesus Cristo veio Nasceu de uma virgem Habitou entre nós Morreu Ao terceiro dia Ressuscitou Está vivo Está sentado A direito de Deus Pai Onde intercede Por mim E por você Agora Abra a sua Bíblia Você que trouxe Em Apocalipse Capítulo 1 Verso 17 Olha o que diz aqui O Senhor Quando vi Caí aos seus pés Como morto Porém Ele pôs sobre mim A mão direita Dizendo Não temas Eu sou o Eu Aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos Dos séculos E tenho as chaves Da morte E do inferno Esse é o Deus Que nós servimos Querido Que tem as chaves Da morte E do inferno Na mão dele O diabo tentou Destruir Queridos Os planos de Deus Para a humanidade Lá no Gênesis Quando ele engana Eva e Adão Ou Adão e Eva E aí vem a promessa De Deus Deus fala assim Olha aqui Satanás Por aquele Por aquela A quem você enganou Virá aquele Que vai pisar Na sua cabeça E aí Jesus Cristo Nasce de uma virgem Vive entre nós Morre Ressuscita Pega das mãos Do inferno Das mãos de Satanás A chave da morte E da casa dele Fala olha aqui Capeta Você não tem nem Chave da tua casa Porque toda autoridade Foi dada A Jesus Cristo De Nazaré O rei dos reis O príncipe da paz O senhor dos senhores Aquele que vive eternamente Para trazer bênção Para a sua vida Para que você possa ser próspero Para que você possa ser abençoado Para que haja paz Na sua casa Para que haja paz Na sua família Para que você venha Ter vida eterna Dá para entender isso Querido Esse Deus que nasceu Por você Por amar tanto você E você Nesses dias Fez uma declaração De amor para ele Você chegou para ele E falou assim Senhor obrigado pai Porque o senhor Me amou de tal maneira Sendo eu pecador Não sendo justo O senhor me olhou E olhou para mim E falou assim Olha eu te amo E vou enviar meu filho Para que ele possa trazer vida Para você E ele chama-se Jesus Cristo Deus forte Príncipe da paz Senhor dos senhores Rei dos reis Brilhante estrela da Manhã Queridos E nessa noite Tudo isso aqui Que nós fizemos Foi com um propósito Para celebrar O nome daquele que vive E reina Eternamente A Jesus Cristo O rei dos reis O príncipe da paz O senhor dos senhores A ele A honra A glória O louvor E a majestade Para todos Sempre Amém Quero convidar você A ficar em pé Por favor Eu quero convidar você A fazer uma declaração De amor ao senhor Quero convidar você A fazer uma declaração De amor ao senhor Enquanto nós adoramos Ao senhor Que você possa Adorar De repente você Não fez essa declaração De amor ao senhor Esse é o momento Que você vai ter Para fazer isso Para declarar O quanto você o ama De repente você Não agradeceu a ele Nada ainda Você não teve tempo De falar com ele Esse é o momento Que você tem De dizer a ele assim Olha Obrigado senhor Obrigado Deus De repente você Não sabe nem Como adorar a Deus Como falar com Deus Diga simplesmente Obrigado Obrigado pai Por imenso amor Obrigado senhor Obrigado Deus Obrigado senhor Obrigado por me amar Primeiro senhor Obrigado senhor Jesus Obrigado senhor Meu coração Queimar por ti Meu coração Queimar por ti Meu coração Queimar por ti Como teu queimar por ti Como teu queimar por ti Meu coração queimar por ti Meu coração queimar por ti Meu coração é todo teu Teu amor me conquistou Teu amor me conquistou Seja forte como a morte Oh Deus É o teu amor por ti Oh Deus é o teu amor por mim De hoje De hoje viver por ti Oh Deus é o teu amor por ti Oh Deus é o teu amor por ti Meu coração queimar por ti Diga isso igreja Oh Deus é o teu amor por ti Oh Deus é o teu amor por ti Meu coração queimar por ti Oh Deus é o teu amor por ti Oh Deus é o teu amor por ti De repente você está do lado do seu esposo Da sua esposa Dos seus filhos Eu gostaria que você pudesse pegar na mão deles Nesse momento E juntos agradecer a Deus Juntos fazer uma declaração de amor ao Senhor Juntos agradecer a Deus Por esse imenso amor que ele tem por você querido E eu quero fazer um convite nesse momento Enquanto você como família está orando De repente você ainda não teve a sua vida totalmente entregue A esse Deus maravilhoso que morreu por você De repente você quer conhecer esse Deus maravilhoso Chamado Jesus Cristo de Nazaré De repente você só o conhece de ouvir falar Eu quero orar por você Eu quero orar pela sua família Eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família E eu faço esse convite pra você a vir aqui na frente Eu quero orar por você Eu quero orar pela sua família Venha enquanto nós adoramos a Deus Chegue bem próximo do altar Chegue bem próximo do altar Coração é todo teu Teu amor me conquistou Sei que forte como a morte É o teu amor por mim, Senhor Tu preferiste morrer naquela cruz Do que viver longe de mim E eu quero orar por você Nada pode impedir De hoje eu me der pra ti Para te agradar, Jesus Venha, venha, venha com a sua família Eu quero orar por tua família Eu quero orar por tu coração Eu quero orar por tu coração Eu quero orar por queimam O cheiro é todo teu Eu quero orar por tua família Eu quero te agradar eu normalmente Meu coração Me permite A voz de Deus Me permite A voz de Deus Diga a Ele Me permite A voz de Deus Onde o Teu peinam a boca Diga a Ele Meu coração é tudo teu O meu coração é todo teu Teu amor me conquistou Eu sei que forte como a morte É o teu amor Por mim, Jesus Preferiste morrer naquela cruz Que viver longe de mim, Jesus Nada pode me impedir De hoje à noite me entregar a ti Oh, 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 oh É o coração que me conquistou É o coração que me conquistou It burns for you, Lord It burns for you It burns for you Amém Senhor, nós queremos orar pelas famílias que aqui estão, Pai Senhor, profetizando as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida deles, pedindo a Deus que o Senhor esteja cuidando, guardando, livrando de todo o mal, ó Espírito Santo de Deus, que a tua unção esteja sobre a vida deles, meu Pai, nós pedimos a ti Senhor que os anjos do Senhor venham estar acampados ao redor de cada um deles, de cada família aqui representada, livrando de todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa Senhor, essas famílias, em nome de Jesus, amém e amém você pode aplaudir o Senhor Jesus você pode voltar para o seu lugar, a igreja pode sentar vem cá, vocês Vem cá, vocês Vem cá, vocês Queridos, nós não batizamos crianças Nós apresentamos ela ao Senhor Pode acender a luz aqui, Dani, por favor? E a Maria e o... Deixa eu lembrar... Howard, Howard, sim? Eu falo bem em português Eu falo muito bem em português Eu falo muito bem em português Eu falo um pouquinho também E a Maria, eles pediram para que nós pudéssemos estar apresentando a Abigail, não é isso? Ao Senhor, amém? Orando, apresentando ela ao Senhor E nós vamos estar fazendo isso agora, queridos Amém? Pedindo para que Deus possa estar cuidando, guardando da vida dela E eu gostaria de pedir que você pudesse estar levantando as suas mãos para cá E nós vamos estar orando pela Abigail Pedindo que Deus esteja cuidando, guardando Livrando ela de todo o mal, amém? E eu queria pedir algo para você Que você profetizasse as bênçãos do Senhor sobre a vida dela Amém? Amém Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Abigail Apresentá-la a Ti, meu Deus Meu Pai, a Tua Palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria E os pais chegam diante de Ti, Senhor, apresentando ela nesse momento Nós queremos abençoá-la Senhor, com toda sorte de bênção espiritual, Senhor, sobre a vida dela Que as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó venham estar sobre a vida dela Ó, meu Pai, que ela possa estar sendo cuidada, guardada pelo Senhor, meu Pai Em nome de Jesus, nós apresentamos ela a Ti nesse momento, Senhor E profetizamos que ela será uma mulher usada por Ti Pai, com sabedoria, com autoridade, com graça Em nome de Jesus Amém e amém Amém, igreja? Amém De nada Deus abençoe Amém, igreja? Queridos, amanhã nós temos nosso culto de oração às sete e meia Aqui na igreja Tem sido uma bênção, viu? Todos os diáconos cooperadores Não saiam da igreja, eu preciso ter uma reunião com vocês Ok? Diáconos cooperadores Você que nos ajuda aqui na igreja Cooperador, cooperadora Diácono, diaconisa Reunião comigo antes de ir embora Lá na sala de reunião É... Hã? Ah É... Primeiro no culto da virada, pode ser? Muito obrigado Culto da virada Culto da virada É... Dia 31, sábado Deixa eu voltar um pouquinho aqui na programação Hum... Segunda-feira, culto de oração Terça, não teremos discipulado Porque nós estamos na preparação Quinta, temos culto Amém? Sábado Culto da virada Procure o presbítero Dilmar, por favor Pra estar, é... Vendo o que você vai estar trazendo Provavelmente A tenda vai estar sendo montada Na sexta-feira Sexta-feira a tenda já vai estar pronta Provavelmente Nós já vamos estar precisando de ajuda Na sexta-feira E no sábado Então você que pode nos ajudar Na sexta e no sábado Será bem-vindo a ajuda Ok? Precisamos decorar Precisamos arrumar Começaremos na sexta No sábado Pra sábado à noite Está tudo pronto Amém, queridos? No domingo Teremos culto É o primeiro culto do ano Com santa ceia Então nós teremos culto da virada No sábado E culto no domingo Com santa ceia Amém? Bootcamp Dias 17 e 18 17, 18 e 19 De fevereiro As inscrições estão com a pastora Ana Que está ali Mas estará lá atrás Fazendo as inscrições Você pode pagar em quatro vezes Amém? Acho que é todos esses os avisos, né? Tem mais um? Ok Presbítero de Mar Está lembrando aqui Sobre as ofertas Para a tenda Você que Você que Você que pode nos ajudar A levantar uma oferta Pela tenda Nós vamos estar tirando a oferta Nesse momento Antes de terminarmos o culto Amém? Enquanto nós oramos Nós adoramos Você que pode nos ajudar Para dar a oferta Para a tenda Fique à vontade Amém? Vamos ficar em pé? Pai Senhor igreja Nosso pastor Para falar de dinheiro É uma benção A nossa igreja A gente faz O culto da virada Todo Todo final de ano E a gente tem feito Aqui no No templo Então a gente Convida todos Para vir E a gente faz Um junta panela Cada um traz um prato E a igreja Sempre gasta Com a decoração Com Frutas Né? A gente faz sempre O que é de melhor Porque a gente Costuma fazer as coisas Com excelência Para Deus Mas esse ano Com a benção De Deus Foi muita E nossa igreja Multiplicou Então nós queremos Que não só os membros Da igreja Possam vir Fazer a virada Que a gente quer Que as vossas famílias Venham também Os amigos Que não são membros Da igreja E onde que a gente Vai pôr todo esse povo O templo é pequeno Então nós Tivemos que alugar Uma tenda E o aluguel da tenda Mesmo com o milagre De Deus Que achamos Uma tenda Muito barata Mesmo assim Ficou em mais de Três mil reais Ou três mil dólares Quem deram Se fosse reais No culto passado Nós levantamos Uma oferta De mil e pouquinho Né? Mil e cem Então Nós queríamos pedir Para os irmãos Sabe Que ofertassem Fizessem uma oferta De Sabe Uma oferta Alçada De carinho Porque o que a gente Está fazendo aqui Não é para a igreja Para nós Para a nossa família Poder estar junto Reunida Amém? Então nós vamos Louvar o Senhor Agora Enquanto isso Você pode trazer A sua oferta De amor Amém? Eu vou cantar Aí que eles não Ofertam mesmo Pode sentar Igreja De amor De amor De amor Tua luz rompeu minha noite Trazendo a alegria Tua graça desceu como chulo E trouxe vida ao meu deserto Me transforma Meu canto em festa Me transforma Minha tristeza em alegria Tua mão, Senhor Tua mão tem erguido Há um mal por lugar Teu louvor no meu coração Me faz com vale a te cantar Me transforma Meu canto em festa Minha tristeza em alegria Obrigado, Senhor Ó Deus, queremos louvar o Senhor Por essas ofertas, Senhor, direcionadas Que o Senhor possa estar abençoando, multiplicando Cem vezes mais, Senhor, sobre a vida dos teus servos Em nome de Jesus Nós também queremos agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso Por cada família que aqui veio Pelos nossos visitantes Esperamos e pedimos, ó Deus, que cada um deles possa ter sido abençoado, Pai Com tudo aquilo que preparamos nessa noite Nós queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus Pelo sacrifício pela nossa vida Pedimos a Ti, Senhor, uma semana abençoada Próspera Em nome de Jesus Você pode ficar em pé Que o amor de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Santo Espírito de nosso Deus Esteja com toda a igreja Hoje e para todos sempre Toda a igreja diz Dá um abraço no teu irmão Procure os nossos visitantes Agradeça a ele por estar aqui conosco Não esquecendo que Sábado, queridos O nosso culto da virada Amém?